...a mesma palma, tá? Vamos agora fazer todos os caras de palma. E antes da palma. Já tem o CD do Serjão? Não! Carpe Diem. Sabe o que significa? Sabe? Depois ele vai explicar. Então, gente, vamos chamar inicialmente os músicos que vão abrir o programa com o Serjão Lourosa. Alexandre Cavallo, cadê você? Porta Baixo. Bateria, Cezinha. Aí, Cezinha. Tuka Alves, Colombo, Pala e Capaco. Aí, o Boca. O Cetaros, cheio de Monseca. Aí, a menina. Percussão, Fabinho de Lely. Nos sobros, nós temos aqui o Marlon Setti Trompone. O Marlon. O Trompete, Altair Martins. E Rodrigo Reveles Sacks Clauda. Os locais, Juju Gomes e Marcela Mancapeira. O Juju Marcelo. Depois, nós vamos ter também o Sampadureira. Depois, nós vamos ter também o Sampadureira. Mas é depois. Então, gente, vamos lá. Quando eu falo assim, eu falo com você. Epa! É para entender? É para entender? É para entender! É para entender! É OK, não? Podemos aí, então, Juju? Vamos! E te salgando o sergão, entendeu? Claro, meu senhor. Vamos ver se dá pra gente... Oi, tá. Só o cabo ali, tá, gente? Vamos ver se tá ok. Então o programa teve uma hora de duração, mais ou menos, né? E de três em três músicas, a gente conversa um pouquinho com o Sérgio e o programa vai lá na semana que vem, segunda-feira, às oito da noite, véspera de Natal. Aliás, Feliz Natal pra todos, viu? Pra família, muita saúde, muita música. Só agradecimento a todos aqui, pra o Paulo Sésio e sempre o que eu amava. Acho que podemos, né? A partir de agora, o programa Palco MPB. O nosso convidado de hoje é o cantor e ator Sérgio Morosa, que acaba de lançar o terceiro disco solo, Carpe Diem. E é o som de todo o swing desse novo álbum e de outros grandes sucessos que ele vai colocar pra dançar nos ouvintes da MPB FM. É hora de receber com muita alegria no palco MPB... Sérgio Morosa! E é hora de receber com muita alegria Bateu o sino então Foi só pra avisar Que as divindades do universo Vão abençoar Nosso atuque, dum, pati, cum, dum Ele é de exameirante Atual no século XXI Javé, Jeová, Jesus Cristo e Já Vão abençoar Maior é quando é triste E Oxalá Vão abençoar Zeus e Tupã, Omurlu e Alá Vão abençoar Todos os anjos e santos Todos os cabos e o Já Vão abençoar Aleluia pra quem é de Aleluia Salam Alelu pra quem é de Salam Alelu Shalom pra quem é de Salam Saravá pra quem é de Saravá Amém pra quem é de Amém Namastê Pra geral É isso aí Carpe dia Aproveite o dia Vamos lá Um, dois, três, quatro Hoje Acordei de bem comigo Hoje Vou sair para adorar Hoje Canceli os compromissos Hoje Nada vai me atrapalhar Tanto tempo eu me esperei Por isso E o garógio me passou Pra trás Deu tempo E eu não desperdiço Lá por ver que me dança Hoje Hoje Vou sair para adorar Hoje Vou sair para adorar Vou jogar para adorar Hoje Estou fechado para balanços Hoje Balançar é o que eu me esperei Tanto tempo eu me esperei Por isso E o garógio me passou Hoje Vou sair para adorar Fazendo pouco meu desperdiço A luta vai me vencer Cada dia Muita me rar O que eu vamos já Cada dia A luta vai me vencer Cada dia Muita me vencer O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Hoje, eu estou saindo do ar do fundo Hoje, eu já não estou para ninguém Hoje, eu estou fechado para o balanço Hoje, eu vou avançar o que eu estou fazendo Tanto tempo me esperei e por isso Que o relógio me passou a entrar Sempre a copia do desperdício A luz da defensa A luz da defensa Ou para o nosso corpo A luz da defensa Ou para o nosso corpo Ou para o seu corpo O que eu estou fazendo? Hoje, eu estou fazendo Ou para o nosso corpo Ou para o meu Deus Talvez compartilhar Música Curta a vida, a vida é curta Vamos lá Carpe diem Abre o vento e a vida é dançar Carpe diem Curta a vida, a vida é curta Vamos lá Carpe diem Abre o vento e a vida é dançar Abre o vento e a vida é dançar Respeto Carpe diem 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 Música 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 Ainda vou te amar, ainda vou Ainda vou te amar, ainda vou Ainda vou te amar, wonder what it will be A song is set Ainda vou te amar, ainda vou Ainda vou te amar, ainda vou Ainda vou te amar, wonder what it will be Ainda vou te amar, ainda vou Ainda vou, wonder what it will be Ainda vou, wonder what it will be Ainda vou te amar, ainda vou Ainda vou te amar, ainda vou Atenção população Portas em automática Apertem os cintos 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 Calor pra todo mundo É calor pra todo mundo Verão no Rio de Janeiro O bagulho é doido Mas pro negão é pior ainda Tem a cor do preto O preto também absorve o calor mais ainda É essa parada Peraí, deixa o que tiver Peraí, peraí Ainda bem que a rádio não... Tá no nosso site Não Tem isso, né? Tão me levando aí pro site? Ai meu Deus do céu Opa, vou mandar reseta Oi? Não, até o final do show Tira a cor toda E porra não pode falar Isso aqui é uma rádio séria Peraí Desculpa, edita aí, bota a pia aí, meu bagulho. Mas, pô, o que a gente falava mesmo? É, perdi, você foi buscar uma... Ah, é. Pô, na verdade, Carpe Diem, eu estudei a primeira vez a expressão num filme lá nos anos 90, quer dizer, início dos anos 90, que era, pô, a Sociedade de Poetas Mortos, né? E que falavam essa parada. Carpe Diem, eu achei tão interessante isso, assim, que foi, pô, cara, isso ficou na minha cabeça, vai na vida, assim. Aproveitar o dia é uma coisa tão óbvia, né? Na verdade, a gente tá vivendo aqui, tem que aproveitar esse momento, né? Esse momento aqui jamais se repetirá. Eu posso fazer, mas 17 palcos MPB, né? Nunca será como esse momento agora que a gente tá vivendo. Então, aproveitemos esse diabo, a parada é essa. Ó, outra coisa, outra coisa. Sabe, pô, que eu sou negão carente, né? Eu podia tá roubando. Eu podia tá matando. Eu tô aqui cantando. Então, pô, quando você apresentou, cara, tava lá de fora aí, ninguém apologiu muito pouco. Por que isso? Vocês não me amam? Antes de eu, cara. Pô, não precisava tanto. Gente, pô, vou dar uma oportunidade de novo pra eles. Apresenta de novo, Ligão, com a tua voz. A voz oficial da Raio MPB FM vai apresentar de novo o Sérgio Amorosa. Aplaudam calorosamente, por favor. É com muita alegria que a gente chama agora para a apresentação do Paulo Coelho MPB. O Sérgio Amorosa é o Sérgio Amorosa. O Sérgio Amorosa é o Sérgio Amorosa. O Sérgio Amorosa é o Sérgio Amorosa. O Sérgio Amorosa, um aqui pra sala de Consiglio Amorosa, mas, assim, ele tem pouco tempo. Agora,말ia será aqui no Sérgio Amorosa? Com como se você ainda Marquinhos lá e olha aí. A gente tem BFM, Canta Junto com o Negão. Vamos lá? A vida é mais simples Do que você pensa A vida é mais leve Do que você leva A vida é mais solta Do que você solta Do que você fala Do que você soa A vida é mais louca Do que você acha É mais longa Que a gente imagina A vida é uma luta Puxou na lama Mas ela te escuta Quando você chama A vida é tão bonita A vida é boa É só viver em paz Que tudo vem Então pra que Ficar me dando à toa Eu venho Eu venho Nem sempre é tão legal Pra quem tem grana Mas pode ser legal Porque não tem vinte e três É só jogar No lado mais bacana É o mar Ok Opa 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 A vida é mais louca Que você acha A vida é mais longa Que a gente imagina Opa 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 Eu vou pra mim Vou pra mim A vida é mais simples Pode crer, a vida é mais simples, ou não? Acredite. Tem um monte de coisa que a gente não precisa, ou não? Que a gente já vem e fica disputando a vida inteira Eu vou pra mim Não vou pra mim Beleza Um grafo Um grafo Um grafo Damn Peguei De Ke You Quem é da A cor de verdade Sinto o fogo arder Quando a gente se beija Como o chão se der O povo incendeia Um desejo tão ardente Toma conta de nós Mas cala a nossa voz Se estamos a sós Tudo acontece Nosso cheiro se mistura Nossa velha se confunde É lindo o amor que a gente faz E no auge da loucura Mil palavras de fernura Juras de amor e paz Eu não sei viver sem você E você não vive sem mim Mas se é sempre assim Nunca vai ter fim Quero que o mundo acabar Igual o tempo em outro lugar Eu não sei viver sem você E você não vive sem mim Ser que vai ser sempre assim No mundo vai ter fim Quero que se o mundo acabar Igual o tempo em outro lugar Eu prometo te amar Eu prometo te amar Te amar, te amar Te amar, te amar Te amar, vem, vem É amor de verdade Sinto fogo até Quando a gente se beija E junto com o seu salão O povo incendeia Um desejo tão adentro E toma conta de nós Mas calado se afogas Se estamos a sós Tudo acontece Mas se o chão se mistura Nossa perna se confunde É ali o amor que a gente faz E no auge da loucura Viz palavras de ternura Juras de amor e paz Quem é isso? Eu não sei viver sem você E você não vive sem mim Mas ser sempre assim Nunca vai ter fim Quero que o mundo acabar E eu prometo em algum lugar Eu prometo te amar Te amar, te amar Eu não sei viver sem você E você não vive sem mim Sem mim Mas ser sempre assim Nunca vai ter fim Mas se o mundo acabar Vejo se acabar Não, não, não Eu prometo te amar Te amar, te amar Te amar, vem Te amar Te amar Te amar Te amar Na verdade, essa canção é de Arido Cruz e Dema. Pode ficar aí, cara. Arido Cruz e Dema. Ai, maravilhoso! Tá valendo os 20 mestres pra mim já. Essa parada é importante pra caramba, porque ela fez na pausa certinho, né? Ela fez exatamente no ponto certo. Quando eu fiquei, pô, vai acontecer alguma coisa? Ela vai, eu te louco, por favor. Maravilhoso! Dobrou, dobrou, dobrou a caixinha. Então quando eu falava, é o seguinte. Agora começa o texto. Essa canção que eu acabei de cantar é de Arido Cruz e Dema. Arido Cruz e Dema são grandes compositores de samba. Eles me entregaram essa canção que é uma balada, uma balada pop, né? Como ela conhece.